Tem 18 processos para o 8.500.5470.2003.88 Recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em face do AI 17 de 2014, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da apuração da diferença mensal da receita em face da introdução dos critérios unificados para concessão de descontos das unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda no período de 2009. Diretor Relator, Dr. Reive Barros. O alto de infração de 10 de março de 2014 aplicou penalidade de multa no valor histórico de R$ 48.953,87. Em 24 de março de 2014, a Light apresentou tempestivamente recursos administrativos solicitando a redução da penalidade de multa. Em 3 de abril, em análise de juízes e reconsideração, a SFE publicou o despacho número 918, reduzindo a penalidade de multa para R$ 46.536,39. Em 14 de abril de 2014, o processo foi amedistribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se de multa aplicada a Light por meio do alto de infração 17 de 2014, que é objeto do presente recurso administrativo. A não conformidade identificada aponta uma violação ao artigo 6º, inciso 22, da resolução 63 de 2004, que diz respeito à não gestão adequada dos descontos tarifários aos consumidores da subclasse residencial baixa renda. Procuradoria opina aqui pela manutenção da multa aplicada. No relatório de fiscalização número 0188, de 2013, a SFE encaminhada a Light por meio do termo de notificação 0179, constam as não conformidades NC1 e NC2. Após a análise da manifestação da concessionária, a SFE decidiu pelo arquivamento da não conformidade 2. Quanto à não conformidade 1, do que se refere à identificação incorreta das unidades consumidoras, com direito ao benefício da tarifa social, conforme o critério previsto na Lei nº 10.408, barra 2002, e também das unidades que até abril de 2002 estavam cadastradas da subclasse residencial baixa renda e não cumpriram o disposto no artigo 2º da Resolução Normativa nº 89, barra 2004. A SFE deu continuidade ao processo administrativo punitivo, tipificando a conduta infratora no inciso 22º do acirgo 6º da Resolução Normativa nº 63, de 2004. A fiscalização concluiu que, da amostra analisada em 20 unidades consumidoras, a Light não apresentou manifestação, entendendo a SFE que para este caso ficaria mantida a não conformidade associada à não identificação correta das unidades consumidoras com direito ao benefício social. A Light, em seu recurso, apresentou fatos novos para um caso específico, o de número da unidade consumidora 41, 24, 76, 124, dos 20 casos irregulares que foram identificados na autenticização. Para essa unidade consumidora, a concessionária alegou que, em abril de 2002, não existia relação contratual para o fornecimento de energia. Logo, o consumidor não fazia juiz à tarifa social à época e, portanto, não haveria inconsistência na classificação do consumidor responsável pela unidade consumidora em questão para o mês verificado, correspondente a setembro de 2009. Portanto, a alteração do caso apurado pela fiscalização de 20 para 19, a SFE faturou a progência calculada pela relação direta entre a quantidade de unidades consumidoras classificadas na subclase residencial baixa renda, erroneamente, e o total das unidades amostrada para 0,56%. Assim, o valor da condicionante abrangência originalmente calculado para a autoinflação com percentual de 0,58% foi agora reduzido para 0,56% e o novo valor da multa foi alterado para R$ 46.536,39. Diante do exposto e do que consta nos processos R$ 48.500,005470, de 2013, de 1888, voto por conhecer e no mérito do aprovimento parcial ao recurso administrativo impetrado pela Lei de Serviços da Cidade SA em face ao auto de infração nº 17, 2014, lavrado pela SFE, e confirmar a decisão do despacho nº 918, de 3 de abril de 2014, reduzindo a penalidade da multa de R$ 48.953,87 para R$ 46.536,39. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a autoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Lei de Serviços da Cidade SA em face ao auto de infração nº 17, 2014, lavrado pela SFE, confirmar a decisão do despacho nº 918, de 3 de abril de 2014, reduzindo a penalidade de multa de R$ 48.953,00 para R$ 46.536,39. Próximo.